Perdão, Renato. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham através da TV e também através das redes sociais. No primeiro dia aqui que eu assumi como suplente, terceiro suplente do PSB, eu entreguei aqui 36 indicações ao líder do governo, Lucas Dio. 36 indicações. Também, a gente tem que fazer esse trabalho, que parece um trabalho pequeno, mas a gente tem que caminhar pelo bairro onde a gente mora, ouvir as pessoas, bater aquelas fotos, tirar aquelas fotos, fazer as indicações oficiais, conversar com os secretários, fazer as devidas cobranças e ouvir, como diz o vereador Juliano, às vezes a gente tem que ouvir um não, mas a gente não pode parar de fazer as cobranças também. E principalmente ali na questão de São Peregrino, eu repito, ali já conversamos nas reuniões de comissão de segurança, as coisas se entrelaçam à segurança, o cuidado, enfim, uma das sugestões foi fazer no Largo da Estação, na Praça, naqueles locais lindos ali de São Peregrino que foram feitos em parcerias nos últimos anos, eventos que possam humanizar um pouquinho mais aquela região. Os muros ali da Praça do Trem, perto da escola, a Praça das Feiras estão todos pichados, então a sugestão seria fazer um evento que pudesse fazer, embelezar melhor aquele lugar, trazer uma melhor estrutura para aquele lugar, que são coisas simples de fazer. Alguns bancos estão estragados, os muros estão pichados, pode-se fazer um trabalho muito bom com a turma do grafite, que são pessoas que estão até em nível mundial, como o Fábio Panoni, por exemplo, que é um grande grafiteiro. Teve um evento aqui recentemente na Escola Santa Catarina, onde vieram grafiteiros do país inteiro. É uma referência, um rapaz que saiu de uma escola pública, como Santa Catarina, que hoje é referência mundial em grafite, e todo mundo sabe que onde há o grafite, onde há arte, pichador não se mete. Então, fazer um evento ali... Olha, eu estou indo para Passo Fundo em breve, com o meu carro, com o meu combustível, para aprender e buscar experiências da cidade de Passo Fundo, que teve o deputado federal Luciano Azevedo, que é do PSD, tem lá um secretário de Cultura como prefeito, um secretário de Cultura, e lá eles têm uma iniciativa, tem uma iniciativa, um local lá que chama Gari, de restaurantes, enfim, que pode ser... Vou buscar essas informações lá, já fui para Passo Fundo, não tive oportunidade, mas as pessoas que foram lá disseram, pô, que lugar esplêndido, que lugar bacana. Então, buscar essa experiência, trazer para cá e sugerir para a Prefeitura de Caxias do Sul que a gente possa utilizar aquele espaço da Praça das Feiras e do Largo da Estação como um local de eventos de outubro de um ano até março do outro ano. E que a Prefeitura banque ou busque parcerias para que seja feito nesse local todos os eventos Sálvia, que é um evento bacana que acontece ali, de cervejeiros, enfim, às vezes o pessoal tem que ir atrás para colocar lá o que precisa ser colocado para acontecer os eventos. Então, Passo Fundo é uma referência nesse aspecto, nós vamos pegar essa experiência de lá, como foi feito, já tenho agendado até uma conversa online com a arquiteta que foi a responsável para aquele local, para trazer essa experiência, sugerir essa experiência aqui para Caxias do Sul, e a gente humanizar mais esses espaços que são lindos, espaços bacanas e que podem ser melhor utilizados apenas com boa vontade. Às vezes, o que não acontece por convicção, a gente tem que fazer com um pouco de pressão. É assim que a política funciona. Se não tem convicção das coisas, a gente tem que fazer uma pressão. E não só cobrar, mas trazer alternativas. Nós temos essa alternativa. Isso acontece de bom lá naquela cidade. Não importa qual prefeito, quem é, qual ideologia, a gente traz aqui, pode funcionar aqui. E para isso, a gente tem que se deslocar, tem que se interessar, tem que conversar, tem que dialogar com todos. Tem coisa boa, a gente traz. E não só ficar cobrando. É isso que o vereador Fantinão trouxe aqui muito bem. É isso aí. Vamos sugerir coisas. O vereador Juliano também. Não importa se é o vereador da estaca, se não é o vereador da estaca. O que importa é fazer e resolver as questões, né, vereador? Seu a parte, por favor. Vereador Alberto Menegucci, parabéns pelo tema, porque às vezes passa despercebido, mas o turismo, ele levanta e agrega muitos valores para a sociedade, porque gera a economia do município e geração de emprego. E parabenizo pela iniciativa de ir a Passo Fundo, porque tudo que é bom e que agrega valores para a nossa sociedade é muito importante, porque às vezes o Executivo não tem pernas para ir atrás de todos os recursos, de fato, que são pertinentes para o nosso município. E o vereador, quando ele tem a iniciativa e vai atrás e traz essas sugestões e que venha beneficiar a população, isso é válido e muito propositivo. Então, parabéns, vereador Alberto, e que a sua viagem traga êxito e sucesso para a nossa população caxiense. Mas parabéns. Muito obrigado, vereador Juliana. E também sobre a questão de eventos, o vereador Felipe está muito atento a isso, os vereadores todos estão atentos. Nós tivemos recentemente uma... Aqui é a Feira do Vinho, no centro da cidade. Eu estive ali, depois, tem um programa de rádio no domingo pela manhã na Rádio Caxias, às 10 horas estive ali. Um evento simples, pequeno, mas que poderia ter sido melhor divulgado. Havia ali cantinas muito com vinhos premiados internacionalmente, num espaço pequeno, ok? Mas poderia ter sido melhor divulgado. Alguém pode dizer o seguinte, bom, a prefeitura não tem marketing, não tem uma agência de marketing para colocar, fazer campanhas. Mas façam mídia espontânea. A imprensa está disponível para isso. Nós temos hoje, na capa do Jornal Pioneiro, a situação da saúde de Caxias do Sul, que é um caos. Os números estão ali. Quem lê aquilo ali pensa, bom, o prefeitura não está fazendo nada, o prefeito não está fazendo nada, o secretário não está fazendo nada. Não, o pessoal está se esforçando para que esses números sejam menores, para que a saúde não tenha só um caos. Se não consegue fazer uma campanha oficial com o dinheiro da prefeitura, procure uma mídia espontânea, vá até a rádio, vá até o coordenador de jornalismo do veículo de comunicação, se exponha, eu quero explicar o que acontece, o que está acontecendo na saúde, mas também tem que se colocar que vai ouvir, vai chegar recado, vai chegar reclamação. Mas essa é a transparência que o município tem que fazer. Se não tem verba para colocar no veículo de comunicação, vá até o veículo de comunicação e sugira, eu quero explicar essa questão de saúde, está aqui a secretária, estou aqui eu, prefeito, quero ouvir as perguntas, quero dizer quais são os números, é fazer isso de forma transparente, é fazer isso de forma transparente. Porque, às vezes, aqui a gente cobra da imprensa, e a gente não cita qual o veículo. As pessoas dizem, a imprensa de Caxias, mas qual o veículo? Nós não temos só o Jornal Pioneiro em Caxias do Sul, nós temos emissoras de rádio que ajudam no Caxias do Sul, a Rádio Caxias, a Rádio São Francisco, nós temos a Rádio Viva, que é de Farroupini, mas é daqui, temos a Rádio Solares, temos outras emissoras que entram em Caxias do Sul e que apoiam a cidade. Elas são imprensa. Então, quando a gente diz, a imprensa está falando isso, porque cobram da gente, qual imprensa? Qual o veículo? Qual o colunista? Qual o repórter? Qual o programa? Para que a gente não coloque e generalize a imprensa como um todo, porque os jornalistas fazem o seu papel, fazem o seu papel, é um papel parecido, inclusive, a dobração, com o nosso, que é um papel de investigação, que é um papel de fiscalização, que é um papel de divulgação, de cobrança, quando ligam para a gente, nós estamos na mídia, nós temos que ser transparentes. Então, eu sugiro realmente que a gente faça desse limão uma limonada e a gente pode ganhar, sim, esse espaço espontâneo na imprensa de Caxias do Sul. A imprensa de Caxias do Sul está aberta. Está aberta, eu tenho certeza que sim, mas a Prefeitura tem que ter coragem para ir nos programas principais de conversar. Nós temos muitas pessoas na comunicação da Prefeitura e gente muito boa, gente muito boa lá, que poderia fazer essa sugestão para o prefeito, para a secretária, de forma transparente, fazer uma circulação aí numa semana nos veículos de comunicação para explicar essa questão da saúde, os números, de forma transparente. Porque sempre fica uma dúvida, não é, vereador Renato? Sempre fica uma dúvida, porque é uma matéria como a de hoje, por exemplo, ela não traz todos os números, não traz todas as situações que podem ser esclarecidas para a população e não só na área da saúde, em todas as áreas. A gente pode utilizar, sim, os veículos de comunicação. Às vezes, os veículos de comunicação não procuram, mas então se procuram os veículos de comunicação e digam, isso tem de bom, e isso está sem por causa disso. Esses indicadores são assim porque não vêm verbas, porque têm problemas, porque têm situações assim. Eu acho que a melhor maneira é utilizar... O rádio não morreu, gente. O rádio não morreu. Nós temos emissoras de rádio potentes e que podem ser utilizadas pelo governo de forma espontânea, se não tem verba para pagar. A Câmara de Vereadores fez uma campanha muito interessante esse ano aqui na mídia, muito interessante de revertir o imposto de renda para questões importantes. Então, se utilizar disso... Bom, a Câmara teve dinheiro, a Prefeitura não tem, então que na Prefeitura se organize na sua área de comunicação e busque uma mídia espontânea para utilizar e falar de forma transparente para a população o que realmente está acontecendo em termos de saúde e em outros setores. Obrigado. 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 Obrigado.